Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Eu te darei com esse, tu me esconde a mim. Pelo amor, vem o meu coração, que atingiu o meu lugar. Cheio do Senhor, bendito, que todo o que eu fiz. Que moro, vem o meu coração, que todo o que eu fiz. Que moro, vem o meu coração, que todo o que eu fiz. Que moro, vem o meu coração, que todo o que eu fiz. Sing me the day, o que eu fiz. Que moro, vem o meu coração, que todo o que eu fiz.